Marido, depois casou com o irmão dele. Com o irmão dele, tem filho com o irmão dele, agora ela vive perseguindo a minha vida. Isso, nenhuma vagabunda de sona não faz o papel que ela faz. Pra ela mandar mensagem de amor, mandar mensagem de amor. Ele te batia por isso? Nossa! Na frente das minhas filhas. Nossa, sim. Filho, dando um apoio pro filho. Eu imagino que isso deva magoar muito você, não é? Você deve sofrer muito. Nunca vai seguir, seu marido, nunca vai seguir. Calma, mas calma. Nunca vai seguir. Você vai querer sentar e fazer o programa? Por favor, por favor, silêncio. Calma um pouco aqui, por favor. Nunca precisei ir para seguir seu marido, tá? Não, e quem é que liga lá em casa? Ô, gente, por favor, por favor. Quem é que liga lá em casa? Quem é que manda mensagem de amor? Que tem prova que não é você. Por favor, deixa aqui, por favor. Prova que não é você. Prova que não é você. Não sou eu, um dia tu vai saber. Será que eu vou saber? Um dia tu vai saber. Que tem prova que não é você, Fanny. Espera um minuto, por favor. Um dia tu vai saber. Aquele dia que mandaram a mensagem de amor, como é que um saber dos beijos, dos abraços que vocês tiveram? Eu não nego a outra pessoa. Eu tive um caso com ela, eu namorei com ela. E não, mas só que ele chegou até hoje. Deixa, 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 deixa que eu vou te parecer, Simone. Você tá na cara dela, você, você, tem mulher que me trovar na cara dela. Eu vou falar. Você nega, você nega que nesses seis anos você tenha atormentado a vida dela e dele, corrido atrás dele? Nunca, nunca, jamais. Você não fez isso? Você nunca fez nada disso? Não, nunca. Então, de onde vem essa história durante tanto tempo? É, é a pessoa que sabe que eu e a Simone ficam intrigadas e ficam aí com isso. Eu não tiro uma parte da tua razão. Agora me diz, uma pessoa que vai mandar uma mensagem de amor lá em casa pro meu marido, que sabe dos beijos, dos abraços que vocês tiveram, da relação que vocês tiveram. Uma pessoa pra mandar uma mensagem na cara dos outros, não vai saber isso. Vai ser que eu não tô com razão, Vani, nisso. Nesse ponto tu tem razão, Simone. Quem que poderia tá ligando? Mas tu tem que saber se sou eu, tá? Mas tu não é você. Como é que o dia tu vai saber? Mas, escuta, como que durante seis anos essa coisa continua? Seis anos, pelo amor de Deus, eu também nunca largo do meu pé. Se não é você, se não é você... Eu acho que largo do pé. Tá, mas eu acho, eu acho o seguinte... Agora, você ganha uma tia que vê pro sobrinho, Vani, tem tanto homem por aí... Você se casou com teu sobrinho? Casei, eu não nego, eu casei. Mas você não... Nem a vida dele, eu não pergunto. Nem a vida dele. Então, quer dizer, pra você ter um relacionamento com o sobrinho é algo normal. Sim, eu tive... Só que o marido dela... Eu me amorei. Eu te descobriu a verdade agora. Você descobriu a verdade agora? Porque até hoje, ele sempre negou, ele disse que ele não te encostou a mão, Vani. Por que isso? Por que eu tô dizendo nada? Não, eu vou dizer na cara dele, ele tá negando isso. Um namoro aconteceu, mas não aconteceu mais que um namoro, tá? E nunca mais teve nada. Vocês nunca mais se viram... Nunca mais teve nada, eu juro pelo meu filho. Mas, gente, eu... Desculpe, não é? Eu não quero tomar partida, mas não fica difícil acreditar que nunca mais sendo havido nada entre eles? Há seis anos ela tá sofrendo. Não fica? Vani, as vezes que nós nos separamos, que tu sabe a minha vida, dele pegar as coisas minhas dentro de casa e ir embora, quando ele tá numa merda, ele voltar pra minha casa. Agora, de um ano pra cá, eu posso dizer que eu tenho um marido dentro de casa. Porque antes, eu não podia tocar no teu nome, que ele me dava na cara na frente dos meus filhos e me jogava em cima da casa. Você viu, ela foi agredida por tua causa, Vani. Eu não fui ao meu lugar, eu tenho duas filhas, você me conhece. Sim, eu nunca fui na porta da sua casa, botar bilhete embaixo da porta, te incomodar. Eu nunca fiz isso. Mas eu nunca fiz isso pra você. Você colocou o bilhete, você colocou o bilhete na porta dela? Quando eu olhava no forão do Tine, que tu e a minha sogra tavam lá em cima e a tua irmã disse assim, que eu e a Zee, ela tinha saído pro centro e que ela tinha que conversar com o Tine e com o Arroyo. Mas isso tu quer falar pra ela. Então, peraí, então peraí, então peraí, se o problema é a sogra, o marido, todo mundo tem que estar presente, então vamos fazer o seguinte. Ah, se você chamar, nós vamos ouvir o pivô. Pode sentar assim. Calma, calma, calma. Calma, calma, que isso? Olha, gente, se machucou. Calma, calma, não, 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 peraí. Peraí, não é assim. Não é assim. Desculpe, senta aqui. É pior que isso. Senta aqui. Que porra que ela tem? Senta aqui, Rita. Ela já foi seriana, ela é louca. Dá licença. Tira ele perto de mim, por favor. Dá licença. Tira ele perto de mim. Peraí, você veio aqui, eles vieram aqui pra resolver um problema com você. Não adianta esse tipo de agressão, que vocês não vão resolver assim. Tá? Nós vamos resolver esse problema, mas civilizadamente. Você vai explicar pra gente por que você não deixa ele ver o filho, por que ele tem que fazer o BO. Nós vamos ouvir os seus motivos como estamos ouvindo dele e dela. Entendeu? Claro. Não adianta. Então não é assim, por favor. Senta aqui. Senta aqui, Luciana. Senta aqui. E não o lugar que você não é. Por favor, por favor, calma, 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 calma. Vamos lá. Por que que você não deixa ele ver o filho e telefona, como ela disse? Não sei se é verdade. Ela disse, tá certo? Que você telefona pra saber se ela tá dormindo com ele, não tá dormindo com ele, tá na padaria, Quem corre atrás de mim, Adriano? Quem? Olha, ele vai de 5 horas da manhã atrás de mim no meu serviço. Eu tenho testemunhas, eu tenho provas. Ele vai atrás de você no que eu trabalho. Ele vai de 5 horas da manhã, ele vai no ponto de ônibus, pedindo pra me voltar. Mostra uma carta falsa, dizendo que você me deu uma carta pra ele, dizendo que você... Você trouxe essa carta? Não, ele ficou com ele, essa carta. Ah, a carta tá com ele. Eu tenho testemunhas, tá? E outra, ele não vai me ver, ele não tava vendo mais o Felipe, porque ele fica... Ele e ela ficam me assando de morte, ele já mandou matar a gente. Que não precisa matar mais ele, não basta pra ele, não basta mais ninguém, certo? Respira, calma, fala. Ele chega em casa com os amigos dele lá, que lá é... Eu sei que lá é que eles são, porque eu vivi com ele um ano e seis meses. Sei, tá. E ele vai agredindo, xingando a minha mãe, ofendendo a minha família. Ele se aproveita disso, porque eu não tô em casa. Tá ok, tá ok. Eu vou pedir até um pouquinho de água pra você respirar. Não, tô calma. Por favor, produção, um pouquinho de água aqui pra ela. Eu só acho que... Mas você não sabe o que o homem que ele é. Pera aí, pera um minutinho. Ele é um negro muito do sapão. Ela, filho, eu conheço a minha mãe. Ela pra você. Há dois anos, você conhece ele há dois anos. Ela. Ele dormiu com ele há um ano, então eu fui eu, filha, 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 filha. Mas a Luciana, pra você. Mas a Luciana faz alguma coisa pra você? Ela, ela. Ela faz. O que que ela faz? Ela agrediu a minha mãe e bateu. Eu graças. Eu tô com os papinhos aí, Márcia. Eu te mostro. Tá bom. A mãe dela, por que a tua mãe bateu nela? Sim, irmão. Porque minha mãe tem ela, porque ela muta nas costas da minha mãe. Mentira, só me lhe chame de galinha. Porque ela o quê? Eu vou te cladinha. Porque você é, Luciana. Eu sou galinha. Pera aí, porque não é assim. Graças a Deus. E você, Adriana? Agora eu quero ouvir, porque ela colocou aqui que você manda a casa, que você também quer voltar com ela. Vai negar, vai negar, Adriana? Eu tô com ele, ele acha que ele vai sair cinco horas da manhã? Ah, e ninguém vai falar. Agora, pera aí, vocês duas, agora é que ele vai falar. Deixa eu fazer pra você. Uma vez, naquele site, você ligou pra cada um minuto. Deixa ele falar, deixa ele falar. Fica ainda. Márcia. Não sou de falar, não, Márcia? Se liga. Márcia, eu corri atrás dela quando ela foi embora de casa, pra Teia, durante um mês. Fala a verdade, Adriana. Eu tô falando a verdade. Fala a verdade. Durante um mês. Olha, porque seja o que for, eu quero a verdade de você aqui agora, porque nós vamos ter que resolver esse impasse. Corri atrás dela durante um mês. Ela chegou em centro de macumba, eu fui mais de onde em centro de macumba, querendo tirar ela disso daí. Coitada. A mãe dela é uma macumbeira. Isso vai provar isso. A mãe dela é uma macumbeira. Você vai provar. Até o nome dela é nome de bruxa. Porque é milite jurema, é nome de bruxa isso daí. Vai provar isso. Isso daí é nome de mulher. Pera aí, vamos lá. A religião volta aqui, tá? Você correu atrás dela. A religião tá sem falar por causa da mãe dela. Aí você correu atrás dela, todos vocês se separaram, tá? Corri atrás dela, ela não deu valor. O que ela falou? Vai viver sua vida. Eu falei, e o nosso filho? Não, você vai na justiça. Consegui na justiça. Sim. Ela não deixou ver. Depois que ela viu que eu tava com a Luciana, ela quis voltar. É verdade. Confesso. Ela quis voltar. Você quis voltar. Se for verdade, não tem problema. É normal. Ela sabe muito bem da história. Nesse voltar dela, você falou que eu tinha doença, um de cada vez. Você tem doença. Nesse voltar dela, nesse voltar dela, eu falo daí tanto com ela, porque eu sou do meu filho que ela não quis deixar ver. Calma, não faz isso com a Márcia, não. Não faz isso com a Márcia, não. Mas não dá pra civilizar um pouco? Por favor. Por favor. Eu tô tendo que eu vou resolver um pouco. Mas a Luciana também, não é? Não, faz isso. Pela boa, Nelson. Quer ver se eu sou mal de biscoce, uma coisa? Você é mesmo? Você é o quê? Pera aí, gente. Não, olha. Você dá pra ser as em peso. E que é um pouco quieta. 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 E você tem que dormir com tudo na rua inteira. Tá bom. Não importa. Seu pai não vai falar. Bom, veja, nós todos aí, vocês aqui, nós em casa, estamos vendo que não tem realmente condições de uma convivência pacífica. Agora, vocês não vão poder sair do programa dessa forma. É legal. Eu acho o seguinte, olha, você pode estar errada, ela pode estar errada, ou ambas erradas, porque eu acredito, né, que todo mundo, ninguém tá 100% certo. Nós vamos, daqui pro final do programa, ter que chegar a uma conclusão, assumir e partir pra uma convivência pacífica que você tem uma criança. Exatamente. Você pode não gostar mais dele, detestar ou alguma coisa nele, mas o filho tem que ser preservado. Exatamente. E ela vai ter que aceitar. Eu sou que eu vou deixar o Márcia. Ele... Eu tá super bem. Eu chorei no caminhão que eu virei chorar. Tá bom. Pera aí, você... Você tá super bem. Calma, 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 calma. Calma, por favor. Espera um minuto. A seguir, você vai conhecer uma outra história. É a história do Jorge. Ele pode acabar na cadeia se não cumprir as exigências da ex-mulher. Fique ligado, nós voltamos já já. Eu pego. Ela foi agredida. Ela vai me chamar de galinha. Nem minha mãe, que a minha mãe me chama de galinha. Você tá com a mão na minha cara, você tá com a mãe dos outros. Aceita, Márcia? Você vai acertar isso? Márcia, filha, filha. Tá. Só vai, safada. Você que ama ainda. Pera aí, eu quero mais uma opinião. Calma, calma, calma. Um minuto. Calma. Eu quero mais uma opinião aqui, por favor. Silêncio. Silêncio vocês também, por favor. Pois não. Uma opinião masculina. Luciana, por favor. Adriana, segura o seu Luciano aí. Eu queria só perguntar pra ele. Você não tem vergonha da mulher dele? Se ele fez uma ameaça de morte, mas aí, peraí, aí se ele fez uma ameaça de morte, é justiça de novo, não é? A gente tem prova, você não tem. Tá tudo bem juízo, pode ver. Você não tem que passar, Adriana, de volta, minha filha. Ai, eu quero essa coisa aí. Se chega, a coisa agora. Deixa eu me passar. Calma, 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 calma você. Calma. Como é que eu faço? Escuta, aqui tem mais do que... Peraí. Aqui tem mais do que uma história de filhos. A gente percebe, tem uma história de rivalidade entre mulheres. Peraí, tem uma disputa entre mulheres aqui. Porque eu não amo ela, eu amo ela realmente. Tá certo. Mas ela vai arrumar outra pessoa pra ela, né, Rita? Ele não tem filho comigo, não. Eu vou botar o esparadrapo aqui em você. Daqui a pouco você me deixar continuar fazer o programa, hein? Vamos rapidamente aqui no caso do Jorge e da Miriam, que a filha é tão revoltada. Por favor, Luciana. Eu acho que foi uma opção da menina morar com a mulher. Eu não tenho nada com você, eu não tenho um filho com você. Mas, Maria, por favor, com licença. Você tá licençado pra vocês me respeitarem aqui um pouco, por favor? É o seguinte, tem problemas que só são resolvidos não justiciários. Nós não estamos resolvendo aqui problemas legais. Tá bom, eu quero. Eu não estou. Não, mas eu tô falando com as duas. Problemas do judiciário no judiciário. Aqui problemas de comportamento. Por favor, não vai me ouça. Por favor, eu estou falando agora. Quero nem saber. Por favor, silêncio. Obrigada, Diziré. Nós vamos botar no próximo bloco, ver se dá pra esse povo conviver um pouquinho mais. Mas, gente, enfim. Nem sei do que. Até o fim do nosso dia. Beijo. 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 Beijo.